Galera, pense na felicidade, viu? Fala galera massa do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Comigo aqui tá tudo bem, graças a Deus, e eu quero dividir com vocês essa felicidade, porque afinal é vocês que são inscritos no canal, é vocês que dão essa força aí no canal, quem vê os vídeos, né, quem dá o like, comenta, e nada mais justo, gente, eu dividi com vocês aqui essa alegria, né, que eu recebi hoje do Google, mas recebi do Google aqui, e eu quero mostrar pra vocês, e como criador de conteúdo do canal do YouTube, eu tenho certeza, gente, que todo mundo que cria o canal do YouTube, ele tem essa mesma alegria, que o Google recebe do Google essa carta, é, Google AdSense, recebi do Google aqui, pra eu fazer um vídeo aqui, e vou mostrar pro pessoal, porque afinal é eles que a gente deve aqui, com a satisfação, é vocês aí do canal do YouTube, que a gente, que a gente conversa, que a gente faz essa amizade legal por aqui, gente, quero agradecer pessoal, primeiramente a Deus, e depois a você, meu amigo, a você, minha amiga, viu, de verdade, obrigado sempre aí, pra estar sempre assistindo nossos vídeos, dando um like, dando um, aquele like lá, comentando nossos vídeos também, entendeu? Muitíssimo obrigado, viu, hoje recebi aqui, ó, o Google AdSense mandou aqui, recebi hoje, exatamente dia 20 de outubro, pessoal, tá? Não sei se vai lá dia 22, ou 21 de outubro, ou esse vídeo, mas enfim, recebi aqui o que é, dividir com vocês aqui, essa alegria, dividir também essa conquista, né, que é, a cartinha do burro, né, pessoal? Quantas pessoas estão esperando, você lembra a cartinha do Google AdSense? E, lógico, a gente faz questão de vir aqui, no canal, e registrar pra vocês também, essa alegria, tá bom? Quero aproveitar aqui, gente, mandar um alô, e pra cada um de vocês, vocês são 10 demais, viu, então quero agradecer aí, a cada inscrito desse canal, a cada pessoa que realmente dá aquele like monstro aí, comenta no nosso vídeo, entendeu? Muito obrigado mesmo, viu? E você que tá entrando no canal agora, gente, entra aí, se inscreva, né, dá aquele, dá aquele like lá, ativa o sininho, e tamo aqui na praça, pessoal, tava gravando lá em cima, não moro lá, mas é muito barulho na água, lá, e eu vim gravar nessa praça aqui, você que procura aqui, que tem até vídeo no canal aqui, recebi do Google hoje, que todo mundo tem essa vontade de receber, e com certeza vai receber. E aí, galera, é a nossa cartinha aqui, ó, do Google AdSense, entendeu, pessoal? Então, é um prazer demais, é muito gostoso a gente receber essa cartinha aqui do Google, e com certeza, gente, eu tenho certeza que tem muita gente aí que tá esperando essa cartinha. E, galera, vou falar pra vocês, é uma alegria danada, viu? Então, eu falei assim, não, eu vou ter que compartilhar aqui com nossos amigos aqui, nossos inscritos do canal São Paulo no Ar, pessoas que tá vendo muito nosso canal, que tá torcendo por nós aí. Muito obrigado a você, minha amiga, a você, minha amiga, viu? Você que entra no canal aí, deixa aquele like, deixa aquele comentário lá também, é muito bom, viu, pessoal? Então, hoje tamo aqui, hoje gravando aqui, eu vou até voltar por aqui, que a gente tamo gravando aqui, mostrando pra você, meu amigo, e pra você, minha amiga, o que vale a pena tentar, viu, ó. Google AdSense, às vezes tá vendo aqui, ó. Vale a pena tentar. É isso que nós vamos continuar tentando aqui, gravando nosso conteúdo pro YouTube. Então, quero dividir com você, meu amigo, que você é minha amiga, viu? Que Deus abençoe a vida de você de qualquer lugar do mundo aí. É uma coisinha simples, mas pra nós, cara, é muita alegria demais, viu? Então, receber essa cartinha do Google AdSense. E vamos que vamos, vamos continuar gravando conteúdo aqui. Aí eu pensei, não, vou fazer um conteúdozinho aqui, pelo menos pra mandar um alô pra essa galera aí que segue a gente, que são os inscritos do canal, que é eles que a gente deve essa satisfação, tá bom? Então, muito obrigado a você que é inscrito no canal aí, que tá indicando o nosso canal, compartilha. Muito obrigado por você tá fazendo aí parte do nosso sonho, do nosso trabalho aqui em Santo André, tá bom? Quero mandar um beijo aí, um abraço pra cada um de vocês. e na verdade eu não vou nem falar o nome de ninguém aqui hoje, pessoal, pra não ficar aquele negócio de falar o nome de um e esquecer o nome do outro, entendeu? Então, se sinta abraçado, viu? Vocês aí que são inscritos no canal, você que sempre vê o nosso conteúdo, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Você sabe que eu tô falando de vocês mesmo, que tá sempre comentando aí, mandando um alô aqui pra Santo André, mandando um alô pra nós aí. e a gente realmente tá aqui, tá aqui, pra gravar esse videozinho justamente pra falar pra você. E você que não recebeu sua cartinha do Google Adicense, pode esperar que eles vão mandar, viu, meu amigo? Quer confirmar o seu endereço bonitinho? Beleza, galera? Então é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo curto, né? Mas é um vídeo que a gente tem um prazer de estar fazendo aqui e, lógico, tem o dever também de fazer aqui pra mostrar pra vocês aí que estão se inscrevendo no canal. Tô dando aquela força pra vocês. Você que não é inscrito no canal ainda, gente, se inscreva no canal São Paulo Noir aí, entendeu? Dá aquele like aí. Fala onde você tá vendo nossos vídeos. E se Deus quiser, logo, logo, vamos gravar bastante conteúdo aqui. E por enquanto, nós estamos engatilhando ainda a volta, né, das gravações aqui do canal do YouTube. Pra quem não sabe, é só esses tempos atrás aí, eu perdi a minha mãe lá no Espírito Santo. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro pessoal do Espírito Santo aí, do Novo Horizonte, né? Tem o Maurício, o meu irmão, que mora lá, cheia, lá no Espírito Santo, a Maria também, que mora no Espírito Santo. Toda a galera do Espírito Santo aí, um abraço, tá? gostei demais de conhecer Serra no Espírito Santo aí, Novo Horizonte. E, gente, muito obrigado, viu? Então, eu, por esse motivo, eu parei muito que eu tive que ir lá visitar ela também. E agora vai ter um conteúdo indo pro Espírito Santo visitar ela, gente. Infelizmente, ela, quinze dias depois, eu tive que voltar lá, que ela veio a falecer, né? E fora isso, eu tive que estar fazendo também um trabalho à parte aqui que a gente faz aqui em Santo André, que é na política, né, gente? Então, me entumou muito tempo. Então, eu falei, bom, pra fazer conteúdo de qualquer jeito é melhor não fazer. E, mas vamos voltar, pessoal. Vamos voltando aqui devagarzinho, viu? Quero gravar bastante vídeo aí no centro de São Paulo, mostrar pra vocês aí o Viaduto do Chá, o Mercadão, Santo Efigênio, um bocado de coisa que eu quero gravar pra vocês aqui. em São Paulo, tá? E vamos que vamos, gente. Mais uma vez aí, obrigado a você que tá inscrito no canal aí, viu? Continue dando aquela força pra nós aí, dando aquele like, dando aquele... fazendo aquele comentário que bacana. E vamos que vamos, tá bom? Vou comentar, mostrar um pouquinho aqui pra vocês aqui na nossa pracinha. essa, pessoal, é a pracinha aqui do nosso bairro Camilopes, entendeu? Eu sempre venho pra cá fazer algum vídeo, venho descansar um pouco. Tá bom, gente? E é com essas imagens que a gente vai terminando aqui o nosso vídeo de hoje. Mostrando pra você aqui, você que não recebeu aí, tenha fé que vai chegar a sua cartinha do Google de Sense, tá? E fica com Deus todos vocês aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos que vamos. E muito obrigado, galera. Mas no YouTube.